Como prometido, no último vídeo do MPU, que eu trouxe algumas informações bem importantes, até mesmo para quem vai fazer outros tribunais, como o TSE, enfim, todos os editais que estão aí. Como vocês sabem, eu sou uma pesquisadora relacionada às dificuldades de aprendizagem e sistemas dinâmicos que facilitem os estudos de quem tem dificuldade de se organizar, de quem tem dificuldade com a atenção. Então, para quem não sabe, a minha formação específica, principalmente em psicopedagogia, uma das pioneiras em que veio trazendo diversos estilos de estudos aqui para vocês, de modo geral, principalmente no mundo de concursos públicos, que estão facilitando bastante para quem consegue finalizar todos os sistemas à aprovação. Então, eu prometi no vídeo do MPU que quem comentasse bastante lá a respeito de ah, eu quero tal vídeo, eu quero tal vídeo. Tem um sistema de estratégia de aprendizagem que eu acabei de criar, que é para veteranos, todo o sistema que é moldado num estudo ativo. Bem diferente do método MED, que vocês, uma boa parte de vocês já conhecem, que é o método de estudo dinâmico, que eu criei também com um molde em quem tem bastante dificuldades de aprendizagem, TDA, analfabetos funcionais, que é um método que foi idealizado por mim mesmo dentro da minha área de formação. Deixo isso bem claro, que é por isso que vocês acabam não encontrando em canal, não encontrando dicas em como você vai encontrar esse método MED, porque realmente não tem, foi adaptado. E agora eu desenvolvi um método bem ativo mesmo, em cima de evocações e treinos. Obviamente que eu não vou trazer na íntegra, até porque vai ser um curso completo para assinantes lá da plataforma, ou um curso que eu vou dar de fase final para os meus alunos que têm dificuldade de revisões em reta final. Mas eu separei algumas coisas aqui que vão te ajudar, como eu prometi, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai ter que entender é que muitas vezes vocês não conseguem engrenar em determinada matéria como português e ficam vendo muita teoria. Vocês precisam aprender que, nas questões de aprendizagem, por mais que você tenha medo, usar uma das técnicas que eu vou passar aqui, mas passar, organizar a risca da forma que eu vou ensinar, você vai ver nitidamente, na terceira passagem, o quanto você vai ter mais segurança. Lembrando que a primeira passagem que você fizer vai ser mais demorada, você vai ficar mais inseguro, mais insegura. Na segunda passagem, talvez você tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas na terceira passagem e na coleta do caderno de erros, aonde você vai se aprofundar, matematicamente, nitidamente, você vai conseguir ver a sua nota subindo, tá? Então, vamos lá? São três camadas. Então, nós temos a primeira, que é o tipo de engenharia reversa, a segunda, que a gente pode colocar como evocação, tô falando tudo nos termos da minha área, tá? E a terceira, o treino. A última é o reforço, que é quando você separa o que errou. Vamos trazer aqui em níveis de neuroeducação e neuroaprendizagem, tá bom? Não precisa se aprofundar nisso, é só seguir a risca. Uma das coisas que eu vou orientar a vocês, antes de fazer o cara crachá, ter um site de questões. Pode ser o que é concurso, pode ser o tech. Eu não oriento vocês a usarem, sei lá, o grão, o sintético, que tem de questões aí. Se quiser, tá tudo bem. Mas eu tô acostumada de ver esse dinamismo em um site que é só de questões mesmo, tá? De repente, existe um outro aí, e que eu não sei também. Então, primeira coisa, eu vou precisar de um edital verticalizado. Antes de você começar a estudar, ou caso você já esteja estudando, você vai parar com tudo, e vai focar pelo menos os dois a três dias nessa organização. Não pode ir fazendo de modo sem organizar antes, tá bom? Tem que organizar isso direitinho. Aí você vai pegar um caderninho, vai criar um índice da primeira passagem, da segunda passagem, da terceira passagem. Calma que eu vou explicar, calma. Então, o edital verticalizado, você não é só filtrar, tá bom? Então, vamos supor, você já tem que ser braspe aí, você já sabe qual é a sua banca. Vai focar na sua banca. No cara crachá, você vai criar. Pala aí, eu que já tenho passas. Você vai ter que abrir e fazer o cara crachá. Se você quer usar esse método, tem que seguir a risca, tá? Não é do jeito que vocês vão fazendo aí. E as gambiarra, vocês precisam parar de ficar fazendo gambiarra. Ou ter preguiça de montar as coisas de vocês. Obviamente que estou falando não serve para todo mundo, tá bom? E está tudo bem. Eu também era preguiçosa com as coisas e muitas vezes era insegura ou não queria ter trabalho, aquela sensação de comprar já pronto, nem ter dor de cabeça, que é só seguir que vai dar bom. E não dá, né? Porque quase todos vocês, ou a maioria, fica lá durante 200 mil anos estudando e acaba não tendo o resultado que precisa. Algumas vezes vocês vão escutar um barulho aqui. Eu moro perto do aeroporto, tá? Então, peço que tenham bastante paciência com isso. Esse é o único horário que eu estava conseguindo gravar, dar uma pausa aqui, porque eu fiz uma promessa, não tenho o que cumprir, certo? Tá. Então, vamos lá. Edital verticalizado em mãos. Se quiser zerar suas passas, fica a sua mercê também para usar o método. Então, vamos lá. Português, vou dar exemplo, tá? Português, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, as matérias que caem para você. Informática, enfim. Eu peço para vocês montarem, principalmente na matéria de português e nas outras matérias que têm um peso maior, certo? As outras que têm um peso menor, acaba não sendo a prioridade, a não ser que você já esteja acima de 80%. Quem está acima de 80%, que são alguns dos meus alunos, eu falo para vocês, vocês, sim, já tem que começar a pegar pelo em ovo, porque cada notinha disso daí, para colocar nos 90%, então, não pode menosprezar nada. Mas, para quem está muito mediano, essa estratégia vai funcionar, pelo menos para colocar você com uma nota bem maior, tirar você dessa coisa aqui, desse marasma que você parou. Edital verticalizado, abre o site de questões, começa com português, cara a crachá. Tem lá a interpretação, digamos que você tem muita dificuldade com interpretação, então, você pega um pouquinho mais de questões, mas não muito. Umas 40 questões, né? Porque vão vir 40 textos. Sugiro que nem faça isso, se são textos, sei lá, eu pegaria 30 questões, eu faria isso. Depois, vou pegar todos os outros itens, vou ticando. Qual que é o próximo item? Está pedindo isso aqui. Eu posso pegar de subtópicos, por exemplo, sei lá, classificação de palavras. Estou chutando, tá, gente? Classificação de palavras. É uma matéria que eu não tenho tanta dificuldade, que se eu der uma treinada aí, com certeza vai dar bom. E aí vai lá, pega de 10 a 20 questões só, senão não vai dar certo, tá bom? E vai fazendo em Vaticano, vai fazendo em Vaticano. Quando chegar em algum termo ali, algum item que você errar muito, você pode pegar um pouquinho mais, mas não pode passar de 30, tá bom? E assim, vai, 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 vai. Caso você perceba que da banca, alguns itens ficaram de fora, e você não conseguiu filtrar questões, você só coloca um círculo pra mim. E vai pra frente. Vai direito condicional, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Geralmente, Sebrasp, quem já fez esse cara crachá aqui pra mim, deu em torno mais ou menos de 6.000, 6.700 questões. Geralmente é isso. Não sei como que vai ser o seu, mas é só um parâmetro. Sebrasp, no caso, é o que eu tô falando, né? Pronto. Tá organizado o que você precisa fazer. Independente do que você está fazendo aí, pra dar certo, vai ser assim. São três voltas. No ciclo, não precisa ficar organizando, ah, em segunda-feira, não precisa, é um ciclo, tá bom? Pegou lá do começo, a primeira passada é engenharia reversa. Você vai estudar com consulta. Como se estivesse estudando, não é pra resolver questões. Você marca qualquer gabarito lá, lê os comentários, pega o teu material, escreve por cima dele. É isso. Não é pra ficar acumulando um monte de caderno, não. Lá na plataforma para assinantes, eu explico como ver vídeo-aula, PDF, como organizar, como evitar acúmulo de material. Tem curso lá pra isso, tá bom? Então, agrega aqui, se essa for a sua dificuldade. Quando você terminar, você vai perceber que você vai ficar mais ou menos 30 dias nisso. É mais demorado, tá? Tá tudo bem. Finalizou, chegou no final. Aqui não existe caderno de erros, tá? Porque você está usando para estudar. Quando for voltar pro começo, que é o segundo pilar, aqui você vai evocar. Aqui você vai tentar responder as suas questões. Naquilo que chutou, naquilo que ficou em dúvida, naquilo que errou, você vai criar um caderno de erros. Aqui pode colocar as questões misturadas. E vai jogando ali, como se fosse a lixeirinha. Não é pra pegar ele. Termina até o final, separou todos os erros, certo? Pronto. Volta na terceira, na terceira coluna. Acho que vocês vão levar mais ou menos uns 70 dias pra rodar três vezes. Volta na terceira coluna, vai lá pro início. Agora sim é treino. Então, primeiro, engenharia reversa. A segunda é evocar. A terceira é treinar. Treinei. São sempre as mesmas questões. Posso ficar enfiando coisa ali pro meio? Não pode. É desse jeito. Desse jeitinho mesmo. Tá? Não seja orelhinha. Vamos lá. Terceira passada. Aí vai como treino. Joga tudo na lixeirinha lá. tudo que errou. Pronto. A quarta passada é reajuste. Você vai pegar o caderno de erros, vai focar em estudar bem ele num prazo de dez dias. Tá certo? Então, você vai tentar pensar com criatividade como que você vai bater essa meta. Tem que ser três vezes? Tem. Não adianta fazer uma. Não adianta fazer duas. E não adianta usar o sistema como eu estou te explicando. Obviamente que teria outras coisas, outras passas, que é um curso que eu vou gravar um pouco melhor. O que eu passei pra vocês aqui é o sistema. Isso é um sistema. Sistema cara a crachá. Tá bom? Junto com o estudo, revisão, junto com evocação, as revisões juntos e espaçamento ao mesmo tempo usando o ciclo de estudos através de questões. E o caderninho serve para quê, Kátia? Por exemplo, aquilo que você for organizando assim, você pode, sei lá, não precisa nem ser um caderninho. Pega uma folha sulfite, coloca lá passada 1, passada 2, passada 3. Na passada 1, coloca a data que iniciou, coloca a data que terminou. Quando começar aqui, na segunda coluna, a data que iniciou, a data que terminou. Depois aqui, é bom você ter uma noção de quanto em quanto tempo. Na terceira passada, a quantidade de erros é pra ter diminuído bastante. Obviamente que tem mais complexidade aqui junto, dentro disso, mas aqui, como prometido, já vai ajudar muitos de vocês. Lembre-se, lembre-se, o edital vai estar todo dentro do site. E aquilo do círculo que você falou que não encontramos questões? Aqui, você pode pegar de bancas similares e preencher o círculo jogando lá na passinha. Ah, mas tem banco que pede diferente e tal. Sim, mas não tem questões, né? Então, tenta adequar da forma que pode. Ou então, você mesmo gera suas próprias perguntas, tá? Deixa ali no caderninho onde você vai fazer o controle de revisões das questões. Faça pergunta, resposta, pergunta, resposta. O que não pode, aquilo que não tem questão, fica ali na decoreba. Isso não pode, porque o sistema que nós estamos usando aqui é a neuroaprendizagem. Combinado? Espero ter te ajudado, preciso que dê um curtir. Quero ver seus comentários aqui, espero você na plataforma e será uma honra cuidar de você também como mentora. Eu deixo todos os contatos aqui na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Espero que você tenha gostado, fala pra mim aqui se você gostou e é isso, tamo junto. Fique bem, abraço forte de hoje.